Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o começo e o fim, ele é o verbo que se fez carne, ele é o caminho, a verdade e a vida, isso é quem você é, Jesus, that is who you are, renovo para o cansado, ele é esperança para o perdido, ele é aquele que gera milagres, ele é a luz na escuridão, ele é o construtor de caminho, você pode declarar isso comigo e diga, esse é quem você é. Ele construiu um caminho para encontrar a gente, ele construiu um caminho no deserto, ele construiu um caminho sobre as águas, ele construiu um caminho marcado de sangue, ele construiu um caminho desde o princípio, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção nisso, em nome de Jesus, isso é poderoso, isso vai libertar algumas pessoas aqui, preste atenção nisso, isso é quem você é, é a primeira etapa da nossa jornada de fé, agora você sabe qual é a segunda etapa? é quando a sua casa entende quem Deus é, vendo quem você é, preste atenção nisso, em nome de Jesus irmão, eu sinto de liberar isso, a gente vai viver algo com os nossos filhos, mas não vai acontecer no auditório, o auditório e o culto deles vai ser uma expressão do que eles vão ver em nós, o único Jesus que pode ser revelado nos dias atuais é o Jesus que está em você, por isso que a palavra diz, olha, existia um mistério oculto por gerações, mas agora eu preciso revelar, Paulo está dizendo, e esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória, você sabe por que tem esperança para a tua casa? porque Cristo está em você, e isso é esperança para a tua casa também, você sabe por que tem esperança para a Miami? porque Cristo está em nós, e isso é esperança para uma cidade, e aí, você sabe por que existe esperança para uma geração? porque Cristo está espalhado por todas as nações, e essa é a esperança da glória, irmão, enquanto tiver alguém cheio do Espírito Santo de Deus, a gente vai poder crer no que a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas só existe esse romper, essa ousadia, quando eu entendo quem eu sou, e começo a revelar isso, então eu quero que você entenda que quando você talvez botar essa música no teu lugar secreto, quando você estiver ouvindo isso em algum momento, entenda isso e ministre isso, declare isso, Deus, na minha casa eu sou também um construtor de caminhos, na minha casa eu sou aquele que manifesta milagres também, na minha casa eu sou aquele que libera destinos, na minha casa eu sou aquele que traz esperança, irmão, quando tiver uma crise na tua casa, Deus vai te dar palavras de sabedoria que vão acalmar a tempestade, quando tiver algum problema acontecendo, Deus vai te dar autoridade para poder guiar e saber para onde a tua casa tem que ir, você sabe por que existe uma crise na nossa geração e nos jovens? porque existia uma crise antes, na geração de sacerdotes, ei pais, liberem palavras de vida sobre os seus filhos, liberem palavras de vida sobre os seus filhos, você sabe por que eu fiz questão de brincar com a Ceci aqui? porque uma vez eu vi algo que me marcou para sempre, o primeiro pastor, lá em Cabo Frio, uma vez a igreja estava lotada, a gente estava vivendo um avivamento absurdo, ele foi o primeiro cara a acreditar em mim, o primeiro ministério que eu assumi com os jovens, foi muito louco, eu recebi uma palavra de Deus, você vai liderar jovens, você vai receber uma linguagem que vai tocar a sua geração, amém, olha isso, Dani, eu chego na igreja, primeira vez para visitar, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus tinha acabado de falecer, o meu primo, eu era apaixonado por ele, ele morreu num acidente de carro, eu estava bem abalado, fui numa igreja, quando chega lá, acaba o culto, aí vem o diácono e fala, cara, o pastor quer falar com você, lá no gabinete, eu falei, tá bom, quando eu chego lá, ele falou, cara, Deus me deu uma palavra a teu respeito, você vai ser o líder de jovens dessa igreja, o cara não sabia quem eu era, mas Deus sabia, entenda isso, o nome de Jesus, quando a palavra diz que o justo não se justifica, é porque você não tem que falar por você, existe um Deus que fala por você, você está comigo? e aí voltando ao que eu estava falando, ele fez algo que me marcou para sempre, a gente começou a crescer como igreja, começou a tocar a cidade, a igreja começou a crescer, 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 e ele estava sendo muito desgastado com a questão de esforço, família, conciliar tudo, irmão, só quem está diretamente no ministério local sabe do que eu estou falando, um dia ele chegou, a igreja lotada, ele chamou o filho dele, falou, ei filho, está vendo essa igreja toda aqui? eu vou fazer um dia isso com Cecília, vai ser demais, vai marcar ela para sempre, aí ele ficou toda coadinha e falou assim, papai ama cada um aqui, mas não ama ninguém aqui mais do que ama você, entenda isso, sabe qual que é a maior crise de filhos de líderes? em algum momento começa a acreditar que os pais amam mais o ministério do que a eles, irmão, como que a gente libera o destino dos nossos filhos olhando para eles e declarando quem eles são? pastor, mas tem coisas que eu ainda não consigo ver, começa a declarar por fé, você é uma viva lista para essa geração, você vai em lugares que papai não foi, você vai pregar mensagens que papai não pregou, você vai construir uma história que papai não construiu, por quê? porque você é quem Deus diz que você é, você está comigo? deixa eu liberar algo sobre você, levanta suas mãos em nome de Jesus, pai, nós temos sede da tua vontade, pai, nós queremos viver algo novo, pai, eu libero em nome de Jesus uma palavra de vida, uma palavra de vida, pai, invadindo cada espaço dentro de nós, pai, se existe alguém aqui que talvez em algum momento desistiu de sonhar, eu te peço, vem como um vento impetuoso e remove toda estrutura de remorso, toda estrutura de cansaço, de medo, toda raiz de depressão, tudo aquilo que rouba a nossa ousadia, a nossa fé, tudo aquilo que faz com que a gente se acue em momentos que a gente deveria avançar, pai, vem sobre nós, eu oro por um revestimento de poder, assim como aconteceu em Atos 2, assim como o Senhor fez desde o princípio e continua fazendo hoje, pai, eu oro em nome de Jesus para que se levantem, pais, que sejam como leões rugindo sobre essa geração, pai, para que se levantem, pai, profetas, mestres, pastores, apóstolos, evangelistas, nós oramos por uma ativação, pai, nós somos quem o Senhor é e quem o Senhor diz que é, pai, nós somos o que o Senhor diz que somos, nós podemos o que o Senhor diz que podemos, nós iremos aonde o Senhor diz que iremos, nós viveremos o que o Senhor diz que nós viveremos e vai se cumprir cada palavra que o Senhor já liberou sobre nós.